E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? A gente está de volta aqui para a nossa décima aula, certo? De básico de estrada. Para quem não assistiu as outras, assiste. Para quem não me conhece, eu sou o Xuxa. E esse é o nosso Projetos Light, beleza? Galera, vamos lá. Na última aula, eu deixei vocês por aqui. Vocês tinham que ter feito as cores no Jarag, certo? Vocês iam fazer todas. Eu só faço as que eu preencho, beleza? Então, vamos lá. Agora, eu quero que vocês peguem, venham em Setup, Patch. Vamos em 5R. Vamos adicionar mais 12. Vamos chamar de 301. Pode deixar na linha 5. Vamos pegar eles aqui e vamos chamar de chão. Beleza? Fechou. 301. True 312. Story. Alt, Alt. Chão. Certo? Criamos nosso chão. Vamos abrir ele aqui. Vamos gravar o nosso grupo de chão. Certo? Vamos no 3D. Vamos no 3D. Objeto. Vamos procurar nosso chão aqui. Está aqui. Vamos virar ele em 180 graus. Vamos rodar ele no 2D, que fica mais fácil de posicionar. Vamos abaixar ele na altura do chão. Vamos segurar aqui e vamos espalhar ele certinho. na frente do praticável. Vamos arrastar ele um pouquinho para frente. nós temos nosso mapa de chão pronto, certo? Agora eu vou entrar em setup. Patch. Picture type. Patch. Opa. New, desculpa. Vamos colocar. Parled. From library. Então, clique aqui. Vamos colocar. Parled. From library. Essa parled sem aqui está bom. Dois tudo do do, do. Vamos colocar essa de nove canais. Deixa eu ver a diferença delas. Aqui não tem shutter, né? Essa daqui tem shutter. Import. Vamos colocar como 401, vamos colocar 20, a linha 6.1, apliquei. 401, trouxe 420, store, cliquei aqui, vamos chamar de parled, vamos gravar o grupo. Parled, parles, parled, beleza? Vamos ouvir no 3D. Galera, quem estiver achando o curso meio devagar, teoricamente quem está vendo esse vídeo aqui não sabe nada, tá? Ó, levantei, cliquei com o botão ao contrário, change model, vamos colocar uma parled genérica aqui, certo? Eu acho muito grande essa parled, então eu vou abaixar onde está 62, para 32, para 48 e para 47. Eu acho que fica mais legalzinho. Vou abrir ela, vamos dar o pause aqui, vamos jogar ela para trás aqui junto com os moves. Vamos segurar aqui, vamos abrir elas, mais ou menos na mesma linha dos moves, um pouquinho mais. Essa altura aqui está bom. Vou pegar aqui, vou afinar ela aqui para frente, fazer um contra. Beleza? Então, temos o nosso mapa pronto. Se você quis colocar aí, como fala? Estrutura, beleza? Se você fez que nem o meu assim, sem estrutura, está ok também, beleza? Não tem problema nenhum. Então, agora, eu vou pegar... A gente vai colocar nosso último aparelho. Setup. 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 Vamos vir... Vamos vir... Aqui. Nosso rush, vamos colocar ele como 501. Desculpa. Deixa eu desligar o alert. Vamos colocar tudo junto aqui, ó. Vamos colocar new aqui, rush, 501, vamos colocar na linha 7.1, desculpa, 501 aqui embaixo, ó. Eu ia fazer peste de 500 aparelhos. E vamos colocar 20 aparelhos. Vamos chamar de lateral. Então, nós temos aqui 20 aparelhos. vamos vir aqui vamos chamar de lateral lateral, vamos selecionar de novo aqui dar um espaço 1 para ele numerar o chão que a gente não tinha feito que eu não tinha feito, não sei se vocês fizeram mas podem fazer espaço 1 para numerar a gente vai pegar aqui tá um clear 501 para 520 certo a gente vai ter nossos 20 aparelhos lateral vamos pegar aqui no mapa shift na altura aqui da nossa vamos arrastar aqui clique aqui no vermelho ou no verde vamos colocar no 2D vamos tirar ele fora da nossa linha certo daí ele está vamos chamar do 11 ao 20 vou tirar o sinal de menos daqui certo clica aqui só o primeiro align e desce certo vem acende só o primeiro align e desce ele passou ele passou do chão tá vendo para a gente deixar o mais certinho possível os dois passados do chão vou tirar o align e vou subir um pouquinho vou chamar aqui vou subir um pouquinho vem propriedades posso colocar aqui 6 e aqui 6 lembrando ah Xuxa tem jeito mais fácil de fazer mais uma vez eu vou falar para vocês aqui é um é um curso para quem ainda não tem muitas manhas então não adianta a gente ficar mostrando muita técnica entendeu estou mostrando a forma mais fácil que eu acho de fazer ó 84 a gente está aqui ó 6 para 5.40 são 60 centímetros certo então aqui vai ser 4.8 aqui vai ser 4.2 galera dê um pause aí no vídeo de vocês para deixar um recado se você quer aprender de verdade mas aprender aquilo que você vai precisar na estrada no seu dia a dia se você trabalha por exemplo num alocador e você entrega a mesa você aprender como entregar essa mesa se você é um iluminador você aprender como fazer seu show funcionar na hora que você chega na correria se você trabalha no social como você otimiza para você fazer um casamento e poder utilizar em vários casamentos a mesma programação mas deixar um toque diferente em cada um ou seja se você quer realmente aprender a ser um profissional na mesa vem fazer parte do nosso projeto aqui você além de receber todos os vídeos extra além dos muitos vídeos que a gente já tem disponível você vai receber vídeo extra você vai receber explicação em cima do que você assistiu e mais uma explicação geral do que você precisa ou seja você personaliza seu curso porque você vai perguntando e vai me falando com o que você trabalha e eu vou montando para você sua grade conforme a sua necessidade entendeu então aqui não é um curso genérico onde você aprende o básico e pronto onde você aprende o avançado e pronto o intermediário e pronto não aqui a gente vai personalizar com as suas perguntas você vai ser único no momento em que você estiver perguntando você está no foco e você vai ser respondido ou seja você vai saber exatamente o que você precisa para você ser um profissional de estrada e não só a minha visão a visão dos estagiários a visão dos alunos ou seja você tem um grupo dando para você a necessidade do que você precisa dando a resposta que você precisa saber para você conseguir se dar bem na estrada beleza então vem fazer parte do projeto X você vai se assustar com o preço e agora desculpa de atrapalhar a sua aula vou colocar aqui de volta na sua aula abraço agora por último e não menos importante agora vai ser tipo um extra para vocês beleza daqui não fazer a parte do curso mas eu vou fazer ó vem a cent vou colocar aqui os primitivos vou pegar aqui um plano vou rodar ele 90 vou pegar aqui vou pegar aqui o plano vou vir em textura vou vir local disc clicar aqui nos três pontinhos vou vir na minha área de trabalho vou pegar aqui ok tá vendo aqui ó coloquei meu logo o logo tá de ponta cabeça então eu vou rodar 180 graus e vou virar ele 180 beleza agora meu logo tá direitinho certo vou colocar ele certinho aqui ó vou colocar ele aqui na pontinha e aqui vou vir aqui no tamanho dele vou aumentar pra dois metros por dois vou descer ele aqui colocar ele encostado aqui ó nessa linha aqui um pouquinho pra fora porque senão ele some tá vendo ó tá lá meu logo certo vou dar um ctrl d ele vai virar dois vou colocar desse lado aqui então eu tenho deixa eu dar vou apagar ele aqui primeiro select cliquei vou vir em mcv color vou colocar um branco ok pra ele ficar brilhando tá vendo ou melhor vou deixar ele preto mesmo vamos vamos dar um ctrl d aqui e vamos arrastar ele pra cá certo daí eu vejo aqui ó aqui tá 4.20 menos 4.20 e 4.20 beleza daí agora eu vou pegar aqui ó vou escurecer meu palco vou vir aqui vou apagar meus aparelhos vou vir nas minhas lâmpadas 3D vou pegar vou pegar essa lâmpada aqui e vamos colocar lá no meu no meu logo pegar essa lâmpada aqui e vou colocar lá no meu logo beleza ficou melhor né vou pegar essa lâmpada aqui agora vou melhorar no meu DJ aqui porque ele ficou escuro prontinho temos nosso DJ aí pronto pra gente fazer alguma coisa beleza então galera ó hoje vocês aprenderam uma coisa extra né que era colocar a imagem aí que eu não ia ensinar mas decidi ensinar aqui agora certinho então vamos continuar né não acabou a aula ainda não vamos vir aqui no setup agora eu quero organizar todas as minhas coisas que eu fiz aqui porque agora ficou uma bagunça né então a gente tem lâmpada e tem brute beleza aí tá certo a gente tem o 5R mas aí tem jarag vamos mover o jarag pra cá e vamos chamar de jarag certo a gente tem o 5R a gente tem o chão daí a gente tem a par LED e tem a lateral vamos mover a par LED pra cá vamos chamar isso daqui de lateral vamos chamar isso daqui de lateral também vamos arrumar o mapa lateral né que vai pegar aqui o setup vamos arrumar o lateral vamos chamar aqui ver se ficou certinho clica aqui ó clica em solo e coloca o cassetinha do lado tá certinho né daí ó vamos selecionar esses daqui 510 tá no lugar errado ele é aqui beleza agora o 11 começa em cima podemos ir acertando certinho aqui pode desligar ó ponto fit a gente tem nossos aparelhos aqui beleza vamos continuar arrumando aqui o chão tá ok vamos dar um ctrl m no chão pra cá o 5r o 5r no caso aqui a gente dá um ctrl c e vamos chamar de teto certo ctrl m pra cá ctrl m pra cá ctrl m pra cá a par led pode ficar aqui o jarag aqui organizamos certo galera dê um pause aí no vídeo de vocês pra deixar um recado se você quer aprender de verdade mas aprender aquilo que você vai precisar na estrada no seu dia a dia se você trabalha por exemplo numa locadora e você entrega a mesa você aprender como entregar essa mesa se você é um iluminador você aprender como fazer seu show funcionar na hora que você chega na correria se você trabalha no social como você otimiza pra você fazer um casamento e poder utilizar em vários casamentos a mesma programação mas deixar um toque diferente em cada um ou seja se você quer realmente aprender a ser um profissional na mesa vem fazer parte do nosso projeto X aqui você além de receber todos os vídeos extra além dos muitos vídeos que a gente já tem disponível você vai receber vídeo extra você vai receber explicação em cima do que você assistiu e mais uma explicação geral do que você precisa ou seja você personaliza seu curso porque você vai perguntando e vai me falando com o que você trabalha e eu vou montando pra você sua grade conforme sua necessidade entendeu então aqui não é um curso genérico onde você aprende o básico e pronto onde você aprende o avançado e pronto o intermediário e pronto não aqui a gente vai personalizar com as suas perguntas você vai ser único no momento em que você estiver perguntando você está no foco e você vai ser respondido ou seja você vai saber exatamente o que você precisa pra você ser um profissional de estrada e não só a minha visão a visão dos estagiários a visão dos alunos ou seja você tem um grupo dando pra você a necessidade do que você precisa dando a resposta que você precisa saber pra você conseguir se dar bem na estrada beleza então vem fazer parte do projeto X você vai se assustar com o preço e agora desculpa de atrapalhar na sua aula vou colocar aqui de volta na sua aula abraço agora vamos organizar chão ctrl c clica no chão at clica no 5R please merge aqui está fácil né posso selecionar por aqui mesmo vamos alinhar o chão e o teto vou vir no lateral ctrl c clico no lateral at clico no 5R please merge certo venho aqui no meu lateral seleciono só esse lado aqui e arrumo ele aqui venho no meu lateral seleciono só esse lado aqui e arrumo ele aqui beleza zoom to fit nós temos o nosso palco completo nós temos nosso teto nosso chão nosso lateral beleza os presets eles vão se arrumar todos menos posição posição vai ficar para vocês fazerem como exercício de casa beleza então quando você chamar todos os aparelhos ó agora no grupo ó o grupo 5R está vindo só o teto então vamos selecionar e vamos dar um story overwrite o grupo de contra está ok o grupo de chão está ok o grupo lateral está ok quando você chama 5R as posições vão vir tudo torta porque está com o outro show nosso certo agora a gente vai dar uma olhada na orientação se as orientações ficaram certo vamos chamar nosso teto vamos vir aqui para ver a posição tilt vamos dar um delete né que ele veio já com a posição prefeita tilt está indo para trás está vendo então a gente pega vem vem no nosso palco chama todos os nossos contra vamos o o o o o o o o menos 180, certo? Agora, quando eu chamar os aparelhos para frente, eles vão vir todos para frente. Certo? Chamou o nosso chão. Está vindo para frente, está certo. Chamou o nosso lateral. Está indo para trás, certo? Mesma coisa. Chamou o nosso lateral. 180, veio para frente. Posso. Cliquei no delete aqui. Beleza. Agora, nós temos nossos aparelhos aqui. Podemos fazer nossas posições. Beleza? Então, é isso aí, galera. Por hoje, a aula fica por aqui. Então, agora, a gente perdeu uma semana. Perdeu, não. Ganhou, não. A gente aprendeu coisa nova. Mas, gente, foi uma semana aí para a gente conseguir fazer nosso mapa pro... Que é esse que a gente vai estudar de verdade. Beleza? Vocês se desapegaram do mapa antigo. Agora, o que falta para vocês fazerem? Pegar as parleds. Colocar as cores nas parleds. Eu acho que provavelmente, se vocês fizeram tudo ok. Elas já vão vir certinho. Beleza? E é isso aí, galera. A gente vai ficando por aqui. Se você quiser ser meu aluno, participar do nosso grupo X, aproveita. Entendeu? Que a gente está com um preço bem legal. A gente está em promoção. Vem entrar em contato com a gente. Vem estudar com a gente. Certo? Se você é meu aluno desse curso aqui lá no WhatsApp da lição de casa, deixa já suas posições todas prontas. Porque eu já vou fazer minha posição aqui sem gravar. Então, você faz sua posição. Deixa sua posição tudo ok. Galera, eu quero o seguinte. Eu quero três posições. Eu quero uma posição de frente. Quero uma posição de teto. e quero uma posição de DJ. Certo? Então, eu quero três posições no show de vocês aí. Beleza? Um abraço. Até a próxima. Tudo de bom sempre. E obrigado por assistir até aqui. Tchau. Tchau.